Olá a todos, eu sou Matas Narto e bem-vindos à parte 21 do Altos Super Mario 3D Land. Nesta parte vamos fazer os próximos 3 níveis e acabar o Mundo 8. Aqui vamos nós em direção ao final. Muito bem, nível 5. 2 está no Kisooch, 80 vidas. Bora lá. Uou, este é daqueles níveis que é melhor jogar em 3D. E já morri. Perfeito. Começaste muito bem, Matas. Bora lá. Oi, vou só usar o meu tanuki suite. Aqui vamos nós e correr. Ok, muito bem. Quando nós saltamos, estas placas viram-se. Já devem saber se viram as outras partes. Muito bem. Uma estrela apanhada. Matar os Gumpas. Oi, Katani quase morrendo ali. Bora lá, vamos continuar. Saltar, saltar. Bora lá. What up? Oi. Oi, oi, oi a mani. Bora lá. Subir. Ah, oposto. Oh não. Oh não, boa. Vamos lá. Será que aqui há algum power up? E há. Mas eu prefiro estar no tanuki suite que é mais fácil de passar o nível. Bora lá. Ok. Estrela avistada. E apanhá-mo-a. Muito bem. Podíamos ter morrido agora se não tivéssemos a usar o tanuki suite. Mas, como eu penso muito bem, estamos a usá-lo e não morríamos. Bora lá. Vamos continuar. Vamos saltar para a caixa cor-de-rosa aos quadradinhos. E já perdi o tanuki suite. E vamos matar estes toupeiras, acho eu. Ai, ai. Aparece. Toma. Mesmo na tampa de esgoto. Ok, então vou usar o boomerang. E temos as três estrelas. Bora lá. Boomerang ao poder. Ai, man. Porquê que eu não tenho que estar no tanuki suite? Porquê que eu tive de morrer ali? Bora lá. Oi. Ahá. Aquela foi por pouco. Bora lá. Em direção ao final do nível. Vamos. Ui. Não consegui one-up. Não consegui one-up. Vocês conseguem ver ali ao fundo? Os vulcões. É para lá que nos vamos dirigir. Muito bem. 42 moedas no final. Aguardar. Bora lá. Para o último nível do mundo 8. É preciso 90 estrelas. E quantas é que nós temos? 116. Estão prontos para isto? Eu estou. Oh, yeah. Bora lá. Aproveitei este momento. Já, foi igual a todos os outros. Nem interessa. Bora lá. Vamos lá. Matar. Muito bem, pessoal. Afinal, vamos acabar este... Let's play nesta parte. Bora lá. Oh, então não. Oh, não. Vim quase morrendo. Bolas. Oh, não. Bora lá. Estamos tão perto do final. Mas tão perto. Mostrela. Muito bem. Oh, man. Eu preciso de um power-up. Mesmo. Um cogumelo. Vá lá. Ai, que eu vou morrer. Não posso dar-me ao luxo de morrer. Vamos lá. Cuidado com estas coisinhas de lava. Que nadam. E que são muito feias. Parecem dragões. Feitos de lava. E pronto. É isso. Oh, meu Deus. Uma plataforma que sobe. Está a subir. E... Uau. Muito bem. Tenho cuidado. Um. Oh, não. Isto não correu mesmo como eu queria. E está ali uma estrela. Acho que vamos ter de abdicar daquela estrela. Porque eu não quero morrer. Não hoje. Oh, yeah. Afinal, podemos apanhá-la. Uh. Muito bem. Bora lá. Bora lá. Vamos continuar. Toma. Oh, não. Não matei. Oh, fogo. É assim mesmo. Se eu quero enfrentar o Bowser, tenho de enfrentar como eu próprio. Olá, Bowser Giro. Então, como é que estás a sentir hoje? É melhor não ir para ali. Oi. Pronto. Já levei com uma bola de fogo um rabinho. Oh, não. Vamos continuar a correr. A correr. Bora lá. Vamos entrar na corda-bamba. Corda-bamba. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Com muito cuidado agora. Oh, yeah. Não me consegues apanhar, Bowser. Sou melhor que tu. Oi. Oh, como é que eu não morri naquilo? Bem, não me interessa. Só sei que tive muita sorte. Bora lá. Ui. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Bolas. Isto não devia ter acontecido. Muito bem. Vamos lá subir a plataforma que sobe de novo. E apanhar todas as moedinhas que aparecem. Bora lá. Eu desta vez estou pronto para ti, Bowser. E desta vez vou com um boomerang na minha mão. Ah, pois é. Ou então não. Sim, vou, vou. Bora lá. Toma. Onde é que está o outro? Onde é que estás? Vai lá, um boomerang. Yeah. E calhou-me de novo. Não tenho a certeza se vai apanhar aquela estrela. E apanho. Bora lá. Desta vez vou continuar sem meter. Pronto, desmeti-me com aquela. Não interessa. Bruxinha feia. Vamos lá continuar. Bora lá, Bowser. Bora lá, Bowser. Bababui, boba. Olá, Super Mario. Mamamã. Fogo. Oh, meu Deus. Bora lá. Achaste-te melhor que eu, né, Bowser? Mas eu digo-te uma coisa. Yeah, três estrelas, pessoal. Três estrelas. Oh, não. Já não sou. Já não estou transformado em boomerang. Bora lá. Muito cuidado agora, na corda bamba. Ui, 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 ui. Que boss. Bora lá. Ter cuidado com o Bowser. Ele vai saltar e vai mandar aquela barreira de fogo. Correr, 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 a correr, a correr, a correr. Isso não era o que eu queria que acontecesse. Bora lá, correr, a correr, a correr. Saltar de novo. Oh, man. Oh, man. Isto não está nada bom. Isto não está nada bom. Oi. Ai. Ai. Porquê? 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 Bem, vamos lá subir isto de novo. Desta vez estou uma borrifa para as estrelas. Vocês já sabem onde é que elas estão. Acho que é aquele lá em cima que me vai dar o poder. Anda cá, se a favor. Anda cá. Toma. Não, tenho de desmatar a todos. Oh, man. Fogo. Bora lá. Bora lá. E pronto, apanhei. Vamos lá. Vamos lá derrotar o Bowser. E acabar este Let's Play. Bora. Aqui vamos nós. Vou passar isto à frente. Bra, bra, bra. Yeah. Aqui vamos nós. Não vou apanhar aquela estrela. Olha que eu vou. Não apanho. Fogo, vá lá. Eu apanhei. Bora lá. Desta vez, sem morrer. Prontos. Acho que desta vez devo conseguir passar. Tenho a jogar com mais cuidado. Toma. Ele não. Ele não leva com os meus bumerangues. Oh, meu Deus. Agora é que estou assustado. Cuidado aqui. Saltar. Bora lá. Oh, fogo. Isto sem o 3D é muito mais difícil. Acredite em mim. Bora lá. Correr. A correr. A correr. A correr. A correr. E adeus, Bowser. É o teu final. É o teu fim. Acabou-se. O gosto que me dá ver-te aí ardendo a lava já pela, não sei, quarta vez, acho eu. Bem, bora lá. Tan, 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 super Mario salvou a Peach. Oh, yeah. A subir a escadaria que vai dar uma porta. Oh, meu Deus. É isto? Isto é o céu? Isto é o paraíso? Vamos, vamos entrar. Oh, no! Oh, meu Deus. Era um pedaço de cartão. Um pedaço de cartão. E mais uma vez o Bowser salvou-se da lava, sabe-se lá como. E pronto. Roubou a princesa Peach e parece que o Let's Play ainda não acabou. Bora lá. Vamos acabar este nível. Oi? Sobe lá. Bora, Super Mario. Acabar o nível. Muito bem. Muito bem. Nível concluído. Vocês viram bem com como é que o Super Mario estava. Ele estava decidido a salvar a princesa Peach mais uma vez. E agora, ele está apressado. E... Parece desbloquearmos o novo mundo com um, dois, três, cinco níveis. Cinco níveis que devem ser feitos nas próximas duas partes. Estejam atentos ao final deste Let's Play. Let's Play de Super Mario 3D Land. Obrigado aos meus subscritores. E aos outros que ainda não me subscreveram. Subscrevam agora. Comentem também. E gostem deste vídeo. Eu sou o MetasNaruto. E ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau.